Não, meu coração não é maior que o mundo, é muito menor. Nele não cabem nem as minhas dores, por isso gosto tanto de me contar, por isso me dispo, por isso me grito, por isso frequento jornais, me exponho cruamente nas livrarias, preciso de todos. Sim, meu coração é muito pequeno, só agora vejo que nele não cabem os homens, os homens estão cá fora, na rua, a rua é enorme, maior, muito maior do que eu esperava, mas também a rua não cabe todos os homens, a rua é menor que o mundo, o mundo é grande, Tu sabes como é grande o mundo, conheces os navios que levam petróleo e livros, carne e algodão, viste as diferentes cores dos homens, as diferentes dores dos homens, sabes como é difícil sofrer tudo isso, amontoar tudo isso num só peito de homem, sem que ele estalhe. Fecha os olhos e esquece, escuta a água nos vidros, tão calma, não anuncia nada, entretanto escorre das mãos, tão calma, vai inundando tudo, renascerão as cidades submersas, os homens submersos voltarão? Meu coração não sabe, estúpido, ridículo e frágil é meu coração, só agora descubro como é triste ignorar certas coisas, na solidão de indivíduo desaprendi a linguagem com que os homens se comunicam, Outrora escutei os anjos, as sonatas, os poemas, as confissões patéticas, nunca escutei voz de gente, em verdade sou muito pobre. Outrora viajei países imaginários, fáceis de habitar, ilhas sem problemas, não obstante exaustivas e convocando ao suicídio. Meus amigos foram às ilhas, ilhas perdem o homem, entretanto alguns se salvaram e trouxeram a notícia de que o mundo, o grande mundo, está crescendo todos os dias entre o fogo e o amor, então meu coração também pode crescer, entre o amor e o fogo, entre a vida e o fogo, meu coração cresce dez metros e explode. Ó vida futura, nós te criaremos.